Comissão vai analisar criação de justiça militar e expulsão de PMs e bombeiros. A Lerge realiza seminários sobre direitos do consumidor e plenário aprova a prorrogação do prazo de isenção do imposto sobre transmissão causa-mortes e doações. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Servidores Públicos da Lerge se reuniu nesta quinta-feira com representantes dos três poderes com o objetivo de otimizar o acesso dos servidores militares aos processos judiciais. De acordo com o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, o grupo tem o compromisso de analisar dois aspectos imediatos a instalação de uma justiça militar e a questão das exclusões dos policiais e dos bombeiros militares. Temos um efetivo cinco vezes superior ao que está disposto no dispositivo constitucional para a criação de uma justiça especializada. Entender a dinâmica dos processos administrativos no âmbito das duas forças, por isso a importância da corrigedoria aqui conosco, entender como se dá as punições e toda a prestação jurisdicional no campo judicial e tentar otimizar isso de modo a dar a maior salvaguarda jurídica ao servidor público militar. Em última análise, isso vai reverberar no cidadão na ponta. O parlamentar também informou que um grupo de trabalho com os membros da comissão vai garantir celeridade nos debates para promover segurança jurídica aos servidores. Para o coronel do Corpo de Bombeiros, Cristiano Santos, a criação desse grupo é muito importante para otimizar os processos na justiça. Assim como Amorim, ele também destacou a importância da participação dos três poderes nesse trabalho. Temos que garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório a esses militares, independente de terem sido corretos ou não na sua atitude. Mas nós temos que garantir isso para evitar qualquer problema judicial ou problemas que venham contra-argumentar as nossas ações no futuro. Representando a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, Alessandra Barros ressaltou que esse é um tema fundamental e também recorrente nos debates da Comissão de Direito Militar da OAB. Para ela, poder estender essa aproximação e o diálogo entre os poderes será muito importante. Eu espero que a comissão seja um outro braço para a gente promover melhorias nessa área, tanto para as forças auxiliares, quanto também para a advocacia, para o judiciário, enfim, para todos os envolvidos que vocês precisarem da OAB, da Comissão de Direito Militar e no que pudermos ajudar, ajudaremos. Nesta quinta-feira, a Escola do Legislativo realizou o seminário O Direito do Consumidor e a Tutela dos Dados Pessoais em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje. Participaram da mesa a professora Paula Cristiane Pinto Ramada, doutora em Direito e Especialista em Direito do Consumidor, e o professor Marcos César de Souza Lima, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais e Especialista em Direito Civil. Durante a apresentação, Paula Ramada falou sobre os abusos praticados pelas empresas, a construção da Lei Geral de Proteção de Dados e a necessidade de uma fiscalização eficiente por parte do governo. É claro que será necessária uma autoridade nacional muito mais independente e autônoma na questão dessas fiscalizações e os próprios órgãos de proteção de crédito que vêm aí proteger os direitos desses vulneráveis, conforme eu até falei aqui na nossa palestra, que é muito difícil você saber quem está usando realmente esses dados. Será importante às empresas, e aí a fiscalização, eu acho que será muito importante, fazer a implementação da própria LGPD dentro da sua empresa, até mesmo para que venha fazer o tratamento de forma adequada e não venha a ferir o direito da privacidade. Já o professor Marcos César focou nas concepções dos contratos do ponto de vista do consumidor e em como reduzir despesas processuais. A questão por conta dos processos, quando a pandemia gerou desemprego, há um superendividamento das pessoas, em especial dos consumidores, por conta do fato da sua necessidade de sua subsistência. Então, todas essas questões, como elas passam a ser analisadas, hoje sobre a ótica dos tribunais, em face dessa situação fática que o mundo atravessa, e no nosso caso aqui, essa é a nossa proposta. A Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ realizou entre 1º de junho e 1º de julho, 1.300 atendimentos. Está sendo observado recentemente o aumento do número de reclamações relacionadas ao uso indevido de dados. A Codecom tem recebido várias reclamações, tanto relacionadas ao sujeito de direito digital, que nós chamamos hoje o consumidor, que envolve uma questão como, por exemplo, cartão de crédito, onde seus dados são totalmente destacados, às vezes pessoas ficam surpresas como os dados são mercantilizados. como também a questão que trouxemos aqui, a professora Paula Ramada, para falar, e também o professor Marcos César, relacionado aos contratos. A revisão dos contratos é uma garantia do direito do consumidor. Então, nesse sentido, trouxemos essa demanda aqui para a Escola Legislativa, a escola da nossa casa, e a nossa diretora, a professora Rosemary Borges, acatou a nossa reivindicação no sentido de divulgar o direito do consumidor como sendo um direito fundamental. Acompanhe agora a agenda do ônibus do consumidor. Nesta sexta, o atendimento gratuito à população acontece na Ilha do Governador, das nove da manhã às cinco da tarde. No sábado, o horário é de nove da manhã às três da tarde. O ônibus ficará estacionado na Estrada do Galeão, 2733, no Jardim Guanabara. O prazo de isenção do imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação financeira pode ser ampliado. A proposta dos deputados Marcos Vinícius e André Siciliano altera uma lei que isentou do pagamento do ITD as doações em dinheiro ao Fundo Estadual de Saúde para ajudar no combate ao coronavírus. Em sessão extraordinária nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram a criação no Rio de Janeiro da Política Estadual de Prevenção e Controle da Neoplasia Maligna, o câncer. A proposta apresentada pelo deputado Daniel Librelon prevê a realização de campanhas de conscientização e a garantia de diagnóstico precoce e início do tratamento em até 30 dias na rede pública de saúde. O projeto aprovado depende agora da sanção do governador. A gente sabe que a prevenção é o caminho mais barato e mais eficaz para todas as pessoas que possuem qualquer situação a ser combatida. E o câncer, tratando ele de uma forma bem inicial, ele não fica tão agressivo e não vem perder vidas. Quem já perdeu um adquirido, quem faz o tratamento de câncer sabe a necessidade da prevenção. Na sessão ordinária foi analisada a proposta do deputado Max Lemos, que assegura a pacientes que realizarem cirurgias íntimas o direito a ter um acompanhante. Segundo o texto, a unidade de saúde deverá disponibilizar pelo menos uma cadeira para acomodar esse acompanhante. A matéria recebeu oito emendas e retornou para a análise das comissões. O prazo de isenção do imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação financeira pode ser ampliado. A proposta dos deputados Marcos Vinícius e André Siciliano altera uma lei que isentou do pagamento do ITD as doações em dinheiro ao Fundo Estadual de Saúde para ajudar no combate ao coronavírus. Na legislação anterior, o prazo era até setembro de 2020. Na nova proposta, a isenção irá até o fim do decreto do Estado de Calamidade Pública na Saúde. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. A deputada Marta Rocha apresentou proposta para que dois irmãos que estejam na mesma etapa escolar sejam obrigatoriamente matriculados na mesma escola da rede pública do Estado. O objetivo do projeto é facilitar a vida dos pais, evitando custos e grandes deslocamentos. A matéria aprovada segue agora para sanção ou veto do governador. O que esse projeto faz é atender a uma antiga demanda para garantir que dois irmãos estejam na mesma escola. Ou seja, para que isso facilite a vida da família, para que esse deslocamento para a escola seja único. E acho que isso também é extremamente favorável. Eu estudei, eu tenho uma irmã um ano mais velha, estudei a minha vida na escola pública, na mesma escola do que ela. Isso fortaleceu as relações nossas e fortaleceu também as relações dentro da própria comunidade escolar. O projeto que autoriza a convocação de concursados do Rio Previdência em 2014 também foi discutido. A proposta apresentada pelos deputados Rodrigo Amorim e Bruno Dauaire proíbe que novos concursos sejam realizados antes da convocação dos aprovados. O texto pede que os concursados de 2014 para os cargos de especialista em Previdência Social de nível superior e de assistente previdenciário de nível médio sejam lotados no Fundo Único de Previdência Social do Estado. A matéria aprovada segue para análise do governador. Esse foi mais um passo para você que está aguardando o chamamento para o concurso do Rio Previdência, um órgão de suma importância para o nosso desenvolvimento, para o nosso Estado, para os nossos servidores. E que agora esse foi um ensejo para que o governo do Estado efetivamente chame a disposição do governo em convocar efetivamente esses servidores que estão aguardando. E agora esperamos que muito em breve você que fez concurso para o Rio Previdência possa ser efetivamente chamado e contribuir para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Bares e restaurantes podem ser obrigados a divulgar uma mensagem de alerta sobre os riscos do consumo de álcool durante a gravidez e sobre a síndrome alcoólica fetal. A proposta apresentada pelo deputado Marcos Miller determina que os estabelecimentos divulguem através de banners ou displays o aviso de que o consumo de álcool durante a gravidez pode ser prejudicial ao bebê. O texto prevê um prazo de até 60 dias para adequação e uma multa de R$ 672,00 para quem descumprir a norma. A matéria recebeu quatro emendas e retornou para análise das comissões. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana. O Jornal da Alerje, o canal do povo.